Se um dia eu te encontrar de repente Não fique sem graça Dá um beijo e me abraça Que a vida fica melhor Se houve um problema entre a gente Deixa lá que isso passa Dá um beijo e me abraça Que o resto eu sei de cor E assim Vamos cantar, galera Que o tempo Que o tempo se carrega logo E resolver a questão Por isso anota aí na agenda E por favor não se esqueça Alô, Caíque, tamo junto, irmão Do que amor e paixão Assim a gente não... Isso aí, gente! E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa Assim a gente não fica triste E nem se machuca Assim a gente não fica triste E o amor não tem culpa E o amor não tem culpa Então não tem culpa Tanto que o amor não tem culpa Tentou, convencer, argumentar Falar o que tinha pra falar Jogou meu iPhone no chão Falou que amar é perdoar Mas só que esqueceu de se lembrar O mal que fez pro coração Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Nossa, amor, dançou Eu desanimei Que você de amanhã eu não sei Eu desanimei Eu desanimei Eu fiz tudo o que podia fazer Mas você não procurou entender Nosso amor dançou Eu desanimei Joguei a toalha, cansei E diz pra mim que vai ficar Você sabe precisamos conversar Eu jamais pensei em te deixar Você prometeu tentar se acostumar Não tenho nem palavras pra explicar O que aconteceu não quero nem lembrar Eu preciso te agarrar e te beijar Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? Na verdade eu não sei Eu tenho medo de acreditar Que existe alguém ocupando o meu lugar Diz pra mim o que sou pra você Se sou tudo ou nada É melhor nem dizer A minha vida se resume em te amar Mas eu preciso te falar Toma cuidado nessa decisão Acho que eu quero Eu não vou desistir Tenha certeza eu vou até o fim É tão ruim dizer Aqui sem ter você Volta Toma cuidado com essa decisão Isso é intriga na oposição E estão querendo te afastar de mim Nossa história não termina assim Hoje o governo não vou desistir Eu vou até o fim É tão ruim dizer Assim sem ter você Eu aqui olhando o telefone Esprevendo o seu nome Esperando uma resposta que eu já sei E se eu sei por que é que eu fico feito pouco Sempre caio no seu jogo Olha só a arma de ilhas que eu entrei Você mudou sua atitude Esqueceu de me avisar Agora sei por que A outra em meu lugar Ô gente Eu quero Ô gente Sente melhor uma mulher E tudo isso volta pra você Eu tento te entregar meu coração Você não quer saber e diz que não Parece que a mãe não te quer Te faço sentir melhor uma mulher Por que continuar agindo assim? E não vê que Deus seja tão feliz De um dia você vai me proteger De tudo isso volta pra você Vamos cantar, pagode Foi bom te ver Bonito, Angelique Pagode, rapaz Saber que você é feliz Impossível te esquecer Lembra você Parece um dom Parece um dom Foi um lindo amor Pena não sobreviver Quando a vida iluminou A minha luz A minha luz Era você Pagode, amigo A namoradeira A namoradeira Sonhando e beijando De segunda a sexta No fim de semana De noite na barra Procurando vagas De noite na barra A hora é cada um Cada um O nosso amor É tão leve Que nem dá pra sentir Mas forte que isso É paixão que nos une Não consigo desistir Quando o seu corpo me chama Eu vou Me entrega tudo Não tô nem aí Se pede bis Com certeza eu dou Não dá pra fugir Eu viajei no sabor Do seu beijo Até posso imaginar Nosso prazer aumentando o desejo É gostoso te amar Não tenha medo de ser entregado Porque meu medo onde está em você Nosso prazer a paixão vai guardar Em algum lugar não sei Mas sempre quero estar com você Eu sinto em meu peito Aceitando O amor Envolve todo o seu olhar Me dá todo o seu corpo pra mim Eu quero pra você me entregar Esse amor Sempre Pra sempre quero estar com você Então quero deixar pra depois Em meu peito acender O fogo desse amor De nós dois Envolve todo o seu olhar Me dá todo o seu corpo pra mim Pra você me entregar Esse amor sem fim Melhor assim A gente já não se entendia muito bem A discussão Já era a coisa mais comum E havia tanta indiferença em meu olhar Melhor assim Pra quem fingir se você não tem mais amor Se meus desejos já não te procuram mais Se na verdade é pra você Eu já não sou ninguém Eu já não sou ninguém De coração De coração meu pai Eu só queria Que você fosse feliz Eu tô consigo De fazer o que eu não fiz Eu não fiz Que você tenha Tudo aquilo que sonhou Aí, vamos deixar pra galera Vamos jogar baixinho Baixinho Vai embora Vai embora Mas vai embora Mas vai embora O pagode aí, gente Antes que a dor Antes que eu morra Milminando de paixão Paixão Só não vale chorar, gente Só não vale chorar Comigo Machuca Só machuca Não diz mais nada Mesmo que eu tenha Que chorar pra aprender O homem esquecer Você Mas vai embora Vai embora Mas vai embora Antes que a dor Ache o que mais Meu coração Antes que eu morra Me humilhando de paixão Que me ajoelhe Te for ando pra ficar Comigo Antes mais nada A dor é minha Eu me aguento Pode crer Mesmo que eu tenha E chorar pra aprender Como esquecer Você Vamos cantar Vamos relembrar Vamos relembrar Você já tentou Me amar Mas o nosso amor Era Fogueira Eu queria só Brincar Brincadeira 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 Você não para pra pensar Por isso Estou querendo Seu povo Mas já não entra Nessa de sonhar Pra não prevalecer Ao seu desplor Melhor deixamos tudo Como está E nosso amor Foi só Matar E mais nada É melhor Que é deixar Pra lá Você já tentou Me amar Mas o nosso amor Era Fogueira Eu queria Só brincar De amar Você só queria Brincadeira 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 Virou um vício Beijo a sua boca Mas sem compromisso Eu tô te querendo Só um pouco mais Pra ver se esse amor É o que me satisfaz Porque você não para pra pensar Não vi que eu tô querendo Seu amor Mas já não entra Nessa de sonhar Pra não prevalecer Ao seu desplor Melhor deixar Fui tudo como está Nosso amor Foi só Matar E mais nada Melhor É deixar Falar Porque você não para Pra pensar Talvez eu tô querendo Seu amor Mas já não entra Nessa de sonhar Pra não prevalecer Ao seu desplor Melhor deixar Vamos tudo como está Nós somos só Uma vale Mas nada Melhor É deixar Falar Se apagode Se apagode Perceber Olha como ela segue Se ela só quer jogar Se você brincar com o fogo Você vai se queimar Olha a roupa que eu levo Vai chamar a atenção Toma que pra Caia na minha mão Olha como ela segue Eu quero te deixar louco Eu quero ver o que você Escolhe embaixo da roupa Quer me enlouquecer Você dá mais pra cá Que eu tô falando É o que eu peço Pra você Você não vai se arrepender Não chega mais O que eu quero ter Você me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro Do que sou capaz Assim que se faz Assim Um minuto Um minuto pra falar É o que eu peço Pra você E se eu dormir Vem pra cá Você não vai se arrepender Então chega mais O que eu quero ter Você me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro Do que sou capaz Assim que se faz Assim que se faz Então tá um minuto Da sua atenção Você sabe que eu tô Te olhando ao montão Eu vou tirar uma foto Sua no meu celular Quando eu te ver gritar Quando eu te ver chamar Eu quero te ver mais tarde Deixa eu te contar É só você me dizer A hora e o lugar Pra ter tratamento Vem pro tipo passear Passear Vai ser tipo passear Olha como ela segue Se ela só quer jogar Brinca com o fogo Você vai se queimar Olha a roupa que ela vejo Pra chamar a atenção Usa a tomara que cai Que é na minha mão Olha como ela segue Eu quero te deixar louca Eu quero ver o que você Esconde embaixo da roupa Olha como ela segue Pra me enlouquecer Você não pega, Angelinho Pega Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrependendo Então chega mais O que eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro Do que sou capaz Assim que se faz Assim que se faz Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrependendo Então chega mais O que eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te mostro Do que sou capaz Assim que se faz Assim que se faz Jorge vem Fiquei ali comigo E eu ligando Ele que ele Faço outra taquilo Daquela agitação Pitou uma morena Do tipo exportação Que me loucou o peito Isso aí eu percebi Saí dali com ela E foi parado Meu apelo Que doideira Toda a cozinha Só com certeza ouviu Quando minha mina Chegou de repente Foi quebrando tudo Em cima da gente E uma cena Que eu nem gosto De lembrar No mesmo momento A ficha caiu Não tô conseguindo Mais me perdoar Que doideira Aí pra galera Doitada Perdi a gata Que eu amava Eu detonei com tudo A ficha caiu A casa caiu Perdi a gata Que eu amava A mulher que eu sonhei E a menor de lei Eu detonei com tudo A casa caiu Porque eu vacilei Como o cu de rato Pra se dançar É menor É menor É menor E pra parar de falar Que é minha ex Já não conseguiu você Para que eu já tenho Namorada A ex-cabe dessa coisa Daí eu não vou mais louvar Para pela minha décima Para de querer me emocionar Para de querer me emocionar Eu já tenho Namorada A ex-cabe dessa coisa Daí eu não vou mais louvar Quem ama não se arrisca Se tem lobo na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procure um analista Procure um analista Vou levar a minha conta Pra ouvir a minha voz Porque a minha gana tá bolada E não tem essa genótica Agora já era Vendeu a moral Quando toda hora Uma sessão de brau Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta Sela eu tô quer de canal Agora já era Perdeu a moral Quando toda hora Uma sessão de brau Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta Sela eu tô quer de canal Então para de falar Que é minha ex Para por você que você tá Eu já tenho Namorada A ex-cabe dessa forrada E eu não vou mais voltar Para pela milésima vez Para pela milésima vez Cara, de querer me emocionar De querer me emocionar Já tenho Namorada A ex-cabe dessa forrada E eu não vou mais voltar Quem ama não se arrisca Se tem lobo na pista Você sempre é vista Nas rodas de conquista Me tira dessa lista Procure o analista E vai ligar mais Da minha casa Pra ouvir a minha voz Porque a minha mina Tá bolada E não pensa de nós Agora já era Perdeu a moral Tô toda hora Uma sessão de brau Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta Sela eu tô quer de canal Agora já era Perdeu a moral Tô toda hora Uma sessão de brau Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta cena Tô quer de canal Agora já era Perdeu a moral Tô toda hora Uma sessão de brau Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta Sela eu tô quer de canal Agora já era Perdeu a moral Tô toda hora Uma sessão de brau Agora já era Perdeu a moral E depois de tanta cena do que a gente calma Ninguém é dono de ninguém Mas é que o pé do corpo bate Bate, bate Sem parar A gente sofre igual refém O prisioneiro da saudade Que maldade faz doer Meu coração que assim foi roubado Vem reagir E pega em pegar a saudade Nem quis saber Presente ou passado Nem questionou É certo ou errado Nem tá preocupado Todo apaixonado Quero ouvir! Do que quiser Sou todo seu Sem compromisso Deixa rolar Pra ver no que vai dar Pra ver no que vai dar Faça comigo O que quiser Sou todo seu Sem compromisso Tá decidindo Quero te amar Deixa rolar Deixa rolar Não dá mais pra aguentar Não dá mais pra aguentar Não, não Quero eu pudesse ficar com você Deixa o show acabar Deixa o show acabar Deixa o show acabar Ré menor Hoje você não se zanga Quando eu vou pro samba Você vem comigo e faz a pé Olha que maneiro Tamborico A boca e violão Amor a beça Quando chega sexta-feira Eu vou pra pagodeiro E você não Se esquentar de pagode Vem no sapatinho, agita no refrão e se sacode Só pra com carinho te faz feliz, feliz Cara, nem precisa a gente cantar Exalta, exalta Se a rua fica linda que eu tô chegando aí Espera que essa noite é você No chão, só a gente volta pra quebrar Ninguém segura a gente E a cuica faz o povo todo balançar Um lado pro outro, pra trás e pra frente Mas a gente bota a porta pra quebrar Ninguém segura a gente E a cuica chora e faz o povo todo balançar Um lado pro outro, pra trás e pra frente Lê, 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 lá em casa Lê, 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 na cama Lê, 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 tirando a roupa toda Lê, 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 na casa Lê, 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 na cama Lê, 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 tirando a roupa toda Vamos cantar, exalta, exalta E festa de aniversário Tô dentro A comida é sem tempero Tô fora A bebida é a vontade Tô dentro Mas no final tem um rateio Tô fora E no pagode tem menina Tô dentro Se o namorado tá com ela Tô dentro Se dançar, dançar dá budinha Tô dentro Mas tem briga na galera Tô fora Ai, 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 ai Baixinho, baixinho Se o namorado dela tá o que? Tô fora, cara Tá maluco, tô fora Rapaz, rapaz Pelo amor de deus, hein Olha aqui, hein Que lado bem, meu compa Beijo na boca a noite inteira Tô dentro Se o papo dele for bobeira Mas se ele for uma gracinha Tô dentro Mas ele está sem camisinha Tô dentro Mas ele dança bonitinho Tô dentro Se é no terreiro Tô fora Se é pretinho baguadeiro Tô dentro Mas tem jeito de boiola Tô fora Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Ai, 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 ai Baixinho, baixinho Se tô fora ou não tô fora Se tô dentro ou não tô fora Se tô dentro ou não tô fora Se tô fora dentro eu vou ficar Vambora, baguade dos amigos Se tô dentro ou não tô fora Se tô fora ou não tô dentro Se tô fora ou não tô dentro Se tô dentro dentro eu vou ficar Ai, ai, ai 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 De novo Ai, ai, ai 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 Só quem gostou, bate palma aí e faz barulho, gente. Pô, tá bonito. É, como diz meu padrinho, meu ídolo Arlindo Cruz, a essência do pagode é o partido alto. Né, meu compadre? Vamos cantar juntos pra ficar bonito? Eu cantei, eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já vi, amei por ti Amei e não fui feliz Mas não vou deixar de amar, para não chorar Cantando assim eu vivo Sorrindo eu vou me distraindo Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje Eu cantei, eu cantei só pra distrair Vamos juntos! Aquelas lágrimas que eu já vi, amei por ti Amei e não fui feliz Mas não vou deixar de amar, para não chorar Cantando assim eu vivo Sorrindo eu vou me distraindo Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje Mas morreu Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje Pacote do Elito Santos E todos os cantos e bota pra quebrar Mostrando que é lá na serrinha E todo o samba vai naquele lugar Esse samba da antiga Que alegra a vida e não tem idade Desce pra capuas faltam E ganha legal o povo da cidade Eu cantei, eu cantei só pra distrair Aquelas lágrimas que eu já vi, amei por ti Amei e não fui feliz Mas não vou deixar de amar, para não chorar Cantando assim eu vivo Sorrindo eu vou me distraindo Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje Mas morreu Morreu a minha alegria Minha companheira de hoje Alô Tibus, vamos cantar aquele samba Que a gente aprendeu lá no Salgueiro Vamos lá no Salgueiro Dona Fia, Dona Fia Dona Fia, cadê? Cadê, Cadê, Cadê Ahíô? Cadê Ioio Dona Fia? Cadê, Cadê? Bagote, desamigo Cadê Yoio Cadê, Cadê, Cadê? Cadê Yoioé? Dona Fia, Dona Fia Dona Fiiaeee Cadê Ioio... Cadê Ayô? Cadê Yoio Dona Fia? Cadê, Cadê? Cadê, 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 cadê Diz aí meu compadre, cadê, cadê, cadê E o moleque maneiro vem lá do Salgueiro tem seu valor Toca, cavaca e pandeiro não parte do outro é o bom vençador Quem sabe do seu paradê é o pandeiro cavaca e tantão Quando ele conta a rapaziada só chega em casa de manhã Dona Fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, dona Fia? Cadê ioiô? Cadê, cadê? Cadê ioiô? Cadê, cadê? Cadê ioiô? Quero encontrar esse bomba que temos de samba, é sensacional Tá ligado com a voz que estou preparando lá no meu quintal Foi nesse samba pra frente que eu vi o malandro deixar pra ioiô Mas ele estava indecente, deixando o malandro de pomba rogou Dona Fia, dona Fia, dona Fia, cadê ioiô? Cadê ioiô? Cadê ioiô, dona Fia? Cadê ioiô? 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 Dona Fia, dona Fia, cadê ioiô? 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 Cadê ioi Com o seu coração fiz oeira Fui à beira de um rio em você Uma ceia com pão e flor Uma luz pra guiar a sua estrada Na riqueira perfeita do amor Verdade, vamos pra nós, amigo! Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como levar essa vida emoção Que tanto bem faz o meu coração E a minha paixão atomicida Meu amor, teu amor e sem teia Nossa cama parece uma teia Se eu olhar uma luz que clareia Meu caminho tá com a lua cheia Eu não posso pensar em te perder Ai de mim esse amor termina Sem você minha felicidade Morreria de tanto pena Verdade Descobri que te amo demais Descobri em você minha paz Descobri sem querer a vida Verdade Como levar essa vida emoção Que tanto bem faz o meu coração A minha paixão A minha paixão vai acontecer Terceiro, minha paixão A minha paixão vai ser Com o seu coração A minha paixão vai ser A minha paixão vai ser A minha paixão vai ser Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescar Era quarta-feira santa, dia de pescar e de pescar Quem sabe esse mundo tempo, quem sabe se o tempo vira Aí o tempo virou Maurindo que é de venta, aguentou Tata que é de labuta, labutou Se a Caísse nem falou Era só jogar a rede, era só jogar a rede 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 Vai, Rafael, sete cordas Vai, Rafael Eu amei Nem sempre se canto no risco, mesmo assim Eu amei Despedicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho pra ninguém O amor passou e fez estrago E o melhor é me fechar E fechar E aí você veio e me deu proteção Baixou minha guarda, meu choco emoção Tira o fulminante do meu coração Já era, já era Como quando cerca não dá pra correr Pode até pere, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for por você Já era, já era o amor Eu amei Nem sempre se canto no risco, mesmo assim Eu amei Despedicei tanto sorriso, mas no fim eu chorei Mas deixa eu chorar Eu posso me virar sozinho Eu sobrevivo sem carinho Quero ouvir Lindo, lindo Eu ando desacreditado O amor passou e fez estrado E o melhor é me fechar Me fechar A minha sombra é minha proteção Baixou minha guarda, fechou que emoção Tira o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até pere, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for por você Já era, já era O amor que sempre me deu proteção Me deu proteção Baixou minha guarda, fechou que emoção Tira o fulminante do meu coração Já era, já era O amor quando cerca não dá pra correr Pode até pere, mas eu quero viver Eu corro esse risco se for por você Já era, já era O amor Por favor não vá Escuta um pouco mais Deixa eu tentar te explicar Depois te deixo em paz Não foi assim como pensou Não há um outro alguém Meu coração sempre foi seu Só se eu de mais ninguém Papo no bar, no celular Amigo, todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples entender Vai ser assim É mesmo o fim Sabe, eu não vou te implorar Devo chorar Mas vai passar Me diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado E quem errou Mas se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim O que fazer Se você sabe Então me diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado Quem errou Mas se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Não vou me arrepender Por favor Não vá Desculpa um pouco Deixa eu tentar Te explicar E depois te deixei em paz Não foi assim Como pensou Não há um ou outro alguém Meu coração Sempre foi seu Só seu De mais ninguém Papo no bar No celular Amigo Todo mundo tem Pra que brigar Desconfiar Se é simples entender Vai ser assim Que é mesmo o fim Sabe Eu não vou te enclorar Devo chorar Mas vai passar Não diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado Que errou Mas se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim O que fazer Se você sabe Não diz Como saber Qual de nós dois Foi o culpado Que errou Mas se vacilei Você também Mas tudo ok Vou me virar Tudo que eu fiz Foi por amor Não vou me arrepender De nada Se é o fim O que fazer Se você sabe Então Essa pode ser Loucura Do seu coração Mexe com a cabeça E vai dizer que não Eu não quero agir Errado com você Foi melhor Pra nossa briga A separação Era nossa cinta Entrar na contramão E o combinado Era a gente Se esquecer Queria te olhar Queria te olhar E dizer Que não tem Desejo a você Mas quem se envolve Com o ex É patado Pra se arrepender Mas se o amor Acabou Por que não acaba Esse louco fazer Canta aí Que não Mas a gente sabe Que não vai voltar Desejamos a mão Outra vez em amar Mas ela é pra você Desejamos a mão Que não Se foi Caída Saudade Sei lá A ideia Foi sua De dívida Mas ela é pra você Desejamos a mão Que não Essa pode ser Loucura Do seu coração Ela mexe comigo E pior que não sabe Comender com os amigos Covarde Minha outra metade E ela Ai eu morro de amores Por ela Tô a ponto De largar aquela Que há tempos Me acompanhou Mas o meu sentimento Mudou Eu não pude conter Angela e amigos No pagode dos amigos Ela mexe comigo Ela mexe comigo E o pior que não sabe Comender com os amigos Minha outra metade Ela Mas eu morro de amores Por ela Tô a ponto De largar aquela Que há tempos Me acompanhou Mas o meu sentimento Mudou Não pude conter Vamos gente Se esse fosse é venenoso Se é certo, duvidoso Nem quero saber Nem quero saber Eu não sei se é direito Olha, eu te peço perdão Mas quem manda na gente É o coração É o amor É o amor Duvido você desvendar e seguir O caminho Nas flores que eu peguei Com o meu endereço Tive o cuidado cantado Tô dando os espinhos Pra você cruzar Sem se machucar Pois é Vou ficar esperando aqui O amor é que vai te guiar É, moleque Vambora! Com as suas amigas E a gente nasceu Pra se amar Pelos quatro cantos Dessa casa Já é Se sua felicidade chegar Já é Se tudo voltasse como antigamente Já é Já é Se eu poder retornar o caminho da gente Já é Se o dia dobro de Deus E essa nossa audião Já é Já é Vem fazer a maldade do meu coração Oh 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 Sentindo que você ia me deixar Eu fui me afastando devagar Pra te esquecer Antes que você me diga Que não quer mais me beijar Eu não te ligo mais Vou tentar amenizar A dor que você vai deixar No peito De quem nasceu só pra te amar É sempre assim Quanto mais amor existe É maior a dor do fim Vou tentar ser feliz Sem você Quando é forte faz sofrer Se é de verdade faz chorar Quando eu fiz pra ter você Do que me acha é chorar De saudade De saudade Sentindo que você ia me deixar Eu fui me afastando devagar Pra te esquecer Eu fui me afastando devagar Pra ser feliz Pra ser feliz Se é de verdade faz chorar Se é de verdade faz chorar De saudade De saudade De saudade Quanto eu fiz pra ter você E o que me resta é chorar De saudade De saudade De saudade E olhando mais no espelho Só pra te impressionar Sei que parece Que quando falo Eu não tô te escutando Fica brava Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu Às vezes acho até que eu tô sonhando Volto e venho Eu tô me envelistando Agora eu quero ouvir vocês Cantar baixinho O amor Tá na cara O amor Faz isso com a gente Tá na cara De contente Sei que parece Sei que parece Que quando falo Eu não tô te escutando Fica brava assim Mas é que eu tô babando Viajando no seu jeito de falar Não é por nada Eu Às vezes acho até que eu tô sonhando Volto e venho Eu tô me beliscando Pra ter certeza que tudo é real O amor Faz isso com a gente Acertou Olha a minha cara de contente Eu odeio Melhorei Tá na cara O amor Faz isso com a gente E acertou Olha a minha cara de contente Olha a minha cara de contente Olha a minha cara de contente Eu odeio Demorei Tá na cara E o amor Faz isso com a gente Olha a minha cara de contente Entrou no meu coração Entrou no meu coração E se trancou De repente você chega revirando a minha vida Já é de amor pra dar A fala do sentimento Que até vem concordando Você quis me balançar Quando eu penso estar curado Eu te vejo do meu lado louca Pra me dominar Tá fugindo Deus encontros Procurei outros carinhos Vou tentando me encontrar Já fiz até promessas Já tentei com todas as rezas Pensa a Deus Pra me ajudar Um remédio pro meu peito Que consigo andar O jeito E o baboge vai cantar Que bonito Mas a vontade de te ver Supera Supera Que pena Você nem quis ouvir Você nem quis saber Desfez o meu amor Que pena Aí, vamos querer, vamos embora, galera Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Você Que pena Que pena Que pena Que pena, amor Que pena Que pena Que pena, amor E lembro o dia que eu te olhei Naquela festa eu te encontrei Você me olhou e eu pisquei Nasci um amor sem fim Aquele momento te fez Perder sua intimidez E a brisa da manhã brindou O início de um grande amor Bastou a gente sem contar Os nossos palcos se acenderes E no fogo da paixão Muitas vezes eu beijei você A sua voz a murmurar Meu bem me matou de prazer Foi tão maravilhoso ver Seu corpo desfalecer Não posso negar Que eu continuo assim Querendo te amar Malouco por ti Malouco por ti Delírio de amor Delírio de amor Você provocou em mim O chupicou O seu gênio está aqui Não posso negar Não posso negar E eu continuo assim Querendo te amar Malouco por ti Ela me ama No chão da cama O nosso amor É de me beijar Ela Com ele Não mata sede Não faz amor Que se a desejar Quando Me sinto No corpo carente Ela me liga Fazendo a proposta inocente Que a gente se ama Se pega Todo mundo vê Que eu morro de amores por ela Faz amor gostoso diferente Ela é demais É muito linda Eu me apaixonei completamente Ela é a mulher da minha vida Diferente Ela é demais É muito linda Eu me apaixonei completamente Tô sofrendo de amor Mas dizendo a verdade E agora que eu sou merecedor Da sua fidelidade Mas pra ser a mulher Mais feliz nesse mundo Basta acreditar Meu sentimento é profundo É o quê? Meu coração É todo seu E quando a gente quer Basta dizer sim Então volta pra mim Eu tô querendo saciar Essa vontade louca Deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar Deixa lagar, deixa lagar E namorando na cozinha Com feijão no fogo Ao ponto de nos incendiar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Deixa queimar, deixa queimar Isso me revolta Tudo que eu fiz Foi sem querer Será que tem volta? O quê? Tô doente de saudade Quanta construção Quanta liberdade Quanta exeração Quanta falsidade Eu aprendi! Não te problemas Só cachaça Só cachaça Não te magoar Pode confiar Foi preciso prender Pra aprender a valorizar A mina de fé A mina de fé foi preciso prender Não se deve largar jamais A mina de fé A mina de fé Só quem gostou bate palma aí, gente tweet Eu vou também eu vou Eu vou também eu vou Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá, vai lá Vai lá, vai lá É, vai lá Vai lá no cacique e samba Não fique de marra, vem cá Não deixe essa conta pegar Meu barco já vai navegar Vou dar a partida É, vem cá O pute sem corpo não dá Já tô preparando o jantar Levar sobre mesa manjar Pimenta não pode voltar Veja, sei que ele é muito atura É, pois é Estou procurando o José Ficou de me dar um qualquer Busquei nada e uma xé De olho no ar, mas essa é verdade Ganhei uma preta do cantor Baixinho, baixinho Novamente Vai, Maestro 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 Palma da mão Palma da mão Ai, até confundiu o microfone É, rapaziada Eu falo Você responde Você responde Você responde Camarada, acorde dos amigos, seja de amigos Ei, camarada Ei, camarada Quando viu a morena sambar, ficou todo maluco pra pegar Eu te lembro, se ela tinha compromisso E foi aí que babou, ela tinha um amor, que era um grande quebrador Ah, fazia nada do que isso Amara pra se gabar, apostou com os amigos, que tomava da maior Ei, amor, meu conheço Foi lutador de capoeira, e um pouquinho de judô Tinha grandes influências, mas chamada de amor Amara chamou pra briga, mas não tinha pra puxar Quebrador puxou e fez, camarada se acabar de sambar Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Ei, camarada Essa é a batucada do Angeli Amigo Bora, rapaziada, vai quebrar Ah, ele quer, tu quer isso agora mesmo, meu compadre Dói, 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 um amor faz sofrer, dois amor faz chorar, vai passear Dói, 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 um amor faz sofrer, dois amor faz chorar Quem é você? Quem é você? Dói, 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 De manhãzinha quando eu desço a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar De manhãzinha quando eu vou descer a ladeira A nega pensa que eu vou trabalhar E eu coloco E vou Ah, mas eu coloco E eu coloco E eu sonho E eu coloco E eu coloco A hora que o sol se esconde O som não chega E o senhorzinho vai chorar A velha de couro quente Que conta histórias Que conta com barralina Dê na cansa que conta história Dê na cansa sua via Dê na cansa quem pônor nina Acaba por conchular Dê na cansa vai murmurando E chama pra nina La 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 Deixei esse, meu filho Não, meu pai Deixei esse O Manguerese A boca do mato Deixei esse Toca aí, marimba aí Toca aí, latréu Com vocês, o gostosão do pandeiro É, ele gosta disso É isso que ele gosta Meninas, ele está solteiro Vão devagar, pelo amor de Deus Diz ele que é o latréu Vai, João Bonito, João Aí, tem palmas da mão pro João? Não, 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 não Não, não, não Não, 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 não Só quem gostou faz barulho Bate palmas aí, gente Muito bonito Muito obrigado, pagodes amigos Alô, Diego Alô, nego, obrigado Pelo apoio Pelo apoio Muito bonito Tá bonito, Pes? Muito bonito Ah, isso aí, meu co... Tchau